Oi, oi, gente! Oi, 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 gente! Hoje eu vim aqui com vocês pra mais um vídeo. E esse vídeo é... Como fazer uma vinheta. Vocês vão precisar do KineMaster. Ops, gente Fiz uma cagadinha aqui Projeto vazio, vocês vão clicar Agora vocês vão Colocar Imagem de fundo Uma branca e a outra Coisadinha Agora vocês vão Fazer o que? Vocês vão pegar Eu vou explicar de Outro jeito, tá bom, gente? Vocês podem pegar Colocar assim E colocar o nome do canal Mas como Eu vou fazer assim Vai ser assim, tá, gente? Como Agora tá desse jeito A minha vinheta Vai ser desse jeito Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora vocês vão lá Pegar mais uma camada E vocês vão pegar A mesma imagem Agora vocês vão pegar Vai colocar aqui Vai colocar camada E vocês vão pegar Um textinho Não pegar, né? Vocês vão clicar em textinho E você vai colocar Algum textinho Que você quiser Um meu Vai ser o nome do meu canal, né? E como o tema é panda Eu vou colocar Epa Não é baleia não, gente Eu vou colocar Dois pandinhas E eu vou Você pode colocar No meio Aqui Aqui Mas daí eu vou colocar Aqui no comecinho Você pode trocar A letra E eu vou colocar Essa daqui Vai ficar uma letra Bem bonitinha Daí você vai pegar A imagem Prita Agora você vai começar Você vai colocar O pandinha Vai dar uma viradinha Nele E você vai colocar A aproximação De animação Vou colocar Essa daqui Limpar A esquerda Vai ficar Assim Vocês vão pegar Escreva-se Colocar bem Fiquem Aqui Daí vocês vão em camada De novo Camada Cadê Gente Agora eu vou usar Essa bonequinha Com a mãozinha Desse jeito Agora Eu não vou colocar Ai gente Peraí Agora Eu não vou colocar A animação Tá bom Depois eu vou no textinho E vou colocar assim Recuperar-se E vou colocar Dois pontinhos Vou mudar Vou mudar A forma da letra Vou colocar Essa daqui Pra ficar bem Mais daorinha Depois eu vou em textinho De novo E vou colocar Assim Instagram Eu vou colocar O sinal De dois pontinhos Agora eu vou de novo No textinho Vou colocar Assim Do jeito Que está Aqui Gente Vou colocar Assim Raissa Kelly Oficial Que é o do meu Instagram Nossa Pra ficar bem Mais daorinha Eu vou mudar A forma De novo E vou colocar Uma animação Que é Este roxinho Aqui Fica bem daorinha Depois eu vou escrever Textinho de novo E vou escrever Assim Facebook Gente Foi de novo Apaguei aquele lá E vou colocar Este daqui Agora você vai utilizar O pontinho Tá gente Que este é o certo Agora você vai Lá E mudar De novo A letra Que você Querer Agora você Vai Ups Agora você Vai lá Textinho De novo E vai colocar O nome Do seu Facebook O meu É Raissa Kelly E a Gina Também É Raissa Kelly Tá bom Gente Vamos lá Na minha Página E vou Colocar De novo A mesma Cor Vou voltar Tudo Desde o começo Vou ir lá Colocar uma musiquinha Pra ficar Mais daora Gente Não precisa Clicar Duas Duas Sem querer Tá bom E ficou Desse jeito A minha Vinheta Vou passar Mais uma Vez Peraí Gente Agora você Vai lá Naqueles Três Botãozinhos Que É tipo Um modo Assim Quando você Vai mandar Uma foto Pra alguém Pelo Bluetooth Você vai lá Guardar Vídeo Na galeria E eu Vou ali Aí eu Coloco Alta Definição E vai carregar O projeto E depois Você vai lá Olhar Tá bom Gente Na sua galeria Se vocês gostarem Deixa seu like Gostei E se inscreva Aqui no meu canal Como eu tinha falado Antes Quando começou O vídeo Um super beijo Pra vocês Com gostinho De mel E bye Bye Bye